Cidade, Cidade, Polícia Lucas Medeiros, como foi a noite aqui policial no Agreste no estado de Pernambuco, bom dia Bom dia Mário, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade A gente chega trazendo o que é destaque na área policial, rapaz Foi cavernosa viu, virada na gota E olha só, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 162 quilos de substância com características semelhantes a maconha O ilícito era transportado na carroceria de um veículo, estrada, tá? Que foi abordado na BR-232 em São Caetano Durante a fiscalização foi dada a ordem de parada de acordo com a Polícia Rodoviária Federal A caminhonete que transitava na altura do quilômetro 145 da rodovia O motorista desobedeceu a determinação dos PRFs e acelerou bruscamente empreendendo fuga sentido Caruaru A equipe iniciou o acompanhamento do automóvel até o momento em que o condutor acessou uma vicinal, tá? Uma estrada de terra e fugiu pelo Matagal, às margens da rodovia Os policiais se aproximaram do carro e logo constataram que se tratava de uma carga de drogas embalada em pacotes de cor preta Foram encontradas no total 162 quilos e 200 gramas da substância análoga à maconha Distribuídos em 31 sacos plásticos no compartimento de carga do veículo O veículo e a carga ilícita foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de Belo Jardim Onde está acontecendo a investigação para achar o motorista e também descobrir de onde vinha essa droga e para onde iria E olha, Mário, um homem foi assassinado na travessa Antônio Martins ao lado da passagem molhada no bairro Vassoural aqui em Caruaru A vítima, Bruno José dos Santos, conhecido como Negão, de 35 anos Que ainda chegou a ser socorrido por dois homens que o levaram de moto para o hospital regional do Agreste Onde ele deu entrada e três horas depois acabou não resistindo e morrendo De acordo com informações da polícia, tá certo, testemunhas passaram à polícia A vítima estava dando uma bola na frente de casa Ali fumando cigarrinho na frente de casa, meu amigo Até, junto com a sobrinha, tá certo Até que eles foram surpreendidos com a chegada de dois homens a pé Que efetuaram três disparos contra a vítima Sendo um transfixante O que é uma bola? Mas ele estava fumando um material ilícito Estava fumando maconha, né? Era Parrendo a cabeça Exatamente Puxando a paia Exatamente Assoviando É o cachimbo da paz Fazendo o preparativo da larica Exatamente O senhor sabe muito os jargões, viu? Acompanhando o mundo jornalístico a gente vai aprendendo essas coisas Exatamente, ele estava ali Com a sobrinha Com a sobrinha Ainda botando a família na história Exatamente E um detalhe, ele é o terceiro irmão que foi assassinado Tá certo? Ali no bairro Vassoral Um dos tiros foi transfixante Ele entrou em um dos olhos e saiu na nuca Tá bom? Uma coisa terrível Acabou também tendo um tiro no braço e outro no ombro Ele foi o terceiro irmão assassinado e já foi preso de acordo com a polícia Seis vezes Um por homicídio e cinco por tráfico de drogas Tá? Este foi o terceiro assassinato registrado em janeiro e no ano aqui em Caruaru E o corpo foi encaminhado para o IML aqui da cidade E olha só que um homem, tá certo? De 60 anos Foi encaminhado Encaminhado Mixe misericórdia, tá repreendido Um homem de 60 anos, tá certo? Foi encaminhado ontem à delegacia da mulher aqui em Caruaru Suspeito de estar estuprando a própria neta Uma criança de 11 anos de idade O crime acontecia há um ano Por várias vezes quando a criança estava sozinha com o avô paterno Recentemente a criança contou para parentes que buscaram ajudar De alguma forma psicologicamente E foram até a delegacia da mulher para fazer a denúncia sexta-feira Certa manhã vai estar fazendo o famoso oito dias A partir da denúncia as diligências policiais se sucederam Com todo o apoio da rede de proteção à mulher de Caruaru E ontem policiais civis, tá certo? Sob a coordenação da delegada Sara Gouveia Deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva Expedido pela vara da violência doméstica contra a mulher de Caruaru O homem de 60 anos de idade Foi à audiência de custódia E na sequência encaminhado para a penitenciária Juiz Plácido de Souza Aqui em Caruaru E um homem foi encontrado morto no rio Em terras É no rio Una, tá? Em terras da fazenda Santa Helena Na zona rural de Água Preta O corpo de Pedro Venceslau dos Santos Filho de 54 anos Conhecido como Pedro Raspado Estava boiando as margens do rio Quando foi localizado por populares Que comunicaram o fato às autoridades Um sobrinho da vítima informou a polícia Que o tio estava desaparecido desde domingo O cadáver não apresentava marcas de violência Uma equipe do corpo de bombeiros realizou o resgate da vítima do local E em seguida o corpo foi encaminhado para o IML de Palmares A ocorrência foi registrada pela polícia como morte A esclarecer E esses foram os destaques da área policial Manhã, cidade, cidade, polícia Apoio Rockball, o boliche de Caruaru Muito bem, estamos perguntando sobre